Mas olha, eu gostei muito, descobri cada coisa, gente, de assoalho, né Marcelo? Eu fui ficando boba, viu? Que que dá a gente não encontrar a loja certa, né? Você imagina bem o quanto eu, por exemplo, poderia ter economizado, né? Em colocar um produto de primeira qualidade. Aí tá, a dica pra você. Você que tá construindo, você que tá reformando, madeireira pau-pau. Gente, nem pensar em outro piso, em outro revestimento pra sua casa. Com certeza. Assoalho, taco, dura 40 anos, 50 anos, é uma maravilha. E o legal é que aqui na madeireira pau-pau você negocia direto com o dono, certo? São dois irmãos aqui, vamos fazer um precinho de arrebentar, né? É. Já que eu preixar, baixar o preço de tudo, se chegar aqui e dar uma choradinha, dá pra fazer bom negócio? Dá. Facilita em quantas vezes? Em três vezes iguais. Em três vezes iguais. Bom, gostei mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês esse primeiro exemplo. Esse é o assoalho IP extra instalado com rodapé e tudo quanto, Marcelo? Tá saindo a 46 reais o metro quadrado instalado com rodapé. 46 reais o metro quadrado, gente, instalado com rodapé. Você gosta do taco? Esse tá bonito. Olha o super taco IP, 10 por 40, instalado com rodapé a quanto? O taco a gente vai fazer a 29 reais, é uma outra opção também, né? A partir de 29 reais você pode estar colocando esse taco dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. E aqui, olha, gente, que lindo! Pra você que tem o seu instalador, o seu colocador, leva a sua madeira. Esse é o assoalho marfim extra, esse tá custando 34 reais no metro quadrado, sem a colocação. Você pode chamar o seu colocador de confiança ou pedir indicação aqui da Madeireira Pau Pau. É bárbaro, só que é muito grande, tá? Você que é instalador, você que é colocador e tá procurando madeira seca, em estufa, exportação, pode vir comprar aqui só a madeira que eles vendem. Promoção durante essa semana, de segunda a sexta, das 8 às 18, no sábado, das 8 às 5, na Rua Camargo 201. Telefone é 816-7377. Tá bom demais esse projeto. Madeireira Pau Pau. Tchau.